Eu podia ser o cara, quem nasceu pra você, fui eu nega Você não deve saber se ele é claro, eu sou o Codinho Olha aí, filha neguinha De quem é a boquinha nega Ele sua, meu chocolate De quem é o vestido nega Mas ele é seu também De quem é o pescocinho nega Mas é tudo que eu Então chega pra cá, pra recomeçar Esse é o Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ele é esposo seu! Ele é só seu, viu? Ah, é que não dá? Você quer que eu vá? Não venha! Ai, pariu! Esse negócio vai e vem! Já estou ficando doida, doida por você! Eu também fico doida, minha moira! Quem nasceu pra você? Fui eu! Sou toda sua! Você é totinho meu! E diga de novo, galera! Quem nasceu pra você? Fui eu, nega! Você é minha! E eu sou todinho seu! De quem é a boquinha, meu? Ela é sua, meu bem! De quem é o guichinho, meu? Ele é seu também, todo seu amor! De quem é o pescocinho, meu? Ele é seu, meu bem! Então, chega pra cá! Você começa o que vai me voar! E nós vamos sair! Vem, negubar! Vem, negubar! Vem, negubar! O que o meu bem? Vem,esa! Vem, negubar! Vem,negubar! Mas, vem! Vem,negubar! Vem,negRed Olá! Aí, de quem é o peixinho negro? Ele é seu, meu bem De quem é o friquinho negro? Ele é seu turbinho aí E esse lindo corpinho, neguinho Então chega pra cá, vai começar Esse bairro é meu Venha derrubar, venha derrubar 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 Como você não se vestir Que quer roubar, de quem é a cobra? Aí, eu e, eu e, eu tô rindo Porque não eu e eu, meu braço, eu vou te pagar Melhor